Canais de comentários. Você nunca pode confiar neles. Por trás desses rostos e dessas vozes, todos escondem alguns segredos sujos. E nessa comunidade, você só sobrevive se de fato saber muito bem esconder os seus segredos. Mas em uma comunidade de anjos e demônios, um homem se sobressai. Um homem que não conseguiu esconder os seus segredos mais íntimos. Um homem que é odiado por muitos. Um homem que subiu ao topo muito rápido. Um homem que destruiu a sua carreira com alguns erros que poderiam facilmente ter sido evitados. E esse homem se chama Zee. Então, pro vídeo de hoje, eu decidi revisitar o já falecido corpo do nosso amigo Zee e investigar o que fez uma das mais promissoras estrelas dos canais de opinião morrer na sarjeta suja. Quais foram os fatores que prescindiram a sua queda? O que fez ele ser um dos homens mais odiados do nosso século e da internet? Sem muito mais enrolação, pega o seu sobretudo e vamos reabrir os arquivos do Zee e ver o que de fato aconteceu com ele. Vamos lá. Então, manos, eu acho que pra um vídeo onde você faz fono do Zee, é válido mencionar um pouco sobre as origens dele. Só que, infelizmente, pouco ou quase nada se sabe sobre as verdadeiras origens do Zee. E acreditem, cara. Eu fui atrás de pistas nos becos mais sujos dessa cidade fedorenta e eu não encontrei praticamente nada. Mas, por sorte, o meu amiguinho emo, Luiz, fez um vídeo também falando sobre o Zee. Ele fez um grande trabalho sobre pesquisar as origens dele, só que não tem de fato muito o que dizer sobre as origens. Então, eu não vou muito me alongar nesse tópico. Mas, basicamente, o Zee tinha um canal chamado Zayne, onde ele postava alguns vídeos de React. E aparentemente, também, o Zee, nessa época, fazia alguns scans no Fortnite e trabalhava com alguns conselhos de Bitcoin. Eu sei que parece meio surreal imaginar que o Zee dava conselho de investimento, enquanto, ao mesmo tempo, fazia scan de Fortnite. Não parece uma origem tão boa, né? Não parece uma origem tão legal assim. Mas, nas terras podres do YouTube, todo mundo precisa começar de algum lugar, mano. Seja fazendo scan do Fortnite ou dando conselho de Bitcoin. Você precisa começar de algum lugar. Você precisa fazer o seu nome por qualquer meio necessário. Então, depois de deixar de lado o sonho de ser um magnata consultor de Bitcoin, o Zee resolveu se aventurar pelas não tão populosas ilhas dos canais de comentários. E, caras, eu diria que, talvez, essa foi uma das melhores escolhas que ele poderia ter feito na vida dele. Porque, em menos de três meses, ele já tinha ultrapassado o ICM-K. E, o cara tava voando, mano. Mas, agora, eu te pergunto. Como esse homem conseguiu esse sucesso tão rápido? Alguns diriam que foi sorte. Outros diriam que o algoritmo favoreceu ele. E, até, existem algumas pessoas que dizem que ele atingiu esse sucesso. Porque, pra início de conversa, eu divulguei ele na minha aba Comunidade. E, depois, a divulgação do Wolf na aba Comunidade, por causa do vídeo que ele tinha feito no Wolf, que muita gente gostou, mano. Esse foi o empurrão pra que o canal do Zee simplesmente explodisse. Mas, eu discordo totalmente. Então, você me pergunta. Ó, grande sábio Wolf. Por que você acha que o Zee cresceu tanto em tão pouco tempo, mano? E, a resposta pra essa pergunta é bem simples. Ele cresceu tão rápido porque o filha da puta era a porra de um gênio. E, primeiramente, eu sei que, pra gente, garotos edges e radicais, a personalidade, o jeitinho meio aveludado do Zee, era cringe, mano. Era vergonhoso, eu sei. Principalmente o... Preciso de um tempo. Mas, assim, você tem que entender, mano. O plano do Zee não era atrair otakus, virgens e fracassados como eu e você. Ele queria atrair mulheres ou garotinhas na puberdade. Tanto faz, como você queira chamar. E eu tenho que falar pra vocês que ele fazia isso com maestria, mano. Ele tinha um jeito de atrair essas garotas que eu nunca vou entender, mano. Eu nunca vou conseguir chegar a esse nível deus. Todas as garotas queriam o corpo do Zee. Elas queriam ele nu na cama delas. E não sou nem eu que tô inventando isso da minha mente perturbada, mano. Na época, você via declarações de amor pro Zee. Edites realmente apaixonados pra ele. Se você tem esse poder de sedução, se você tem esse poder de atração pra atrair mulheres, você tem o mundo na palma das suas mãos, amigo. E na minha opinião, caras, eu acho que o Zee fazia o que muitas garotinhas estão procurando em um cara nos dias de hoje. O Zee fazia aquele genérico garoto de anime que você vê em qualquer anime por aí. O estilo da voz dele, o jeito dele, ele parecia um anime na vida real, cara. E isso fazia as garotas se apaixonarem por ele perdidamente. A persona que ele fazia nos vídeos, o personagem dele, sem dúvida, deixava todas as menininhas babando por ele. E eu te garanto, cara, que todo esse personagem que ele fazia, que toda essa persona dele, foi um dos maiores motivos da ascensão dele. E eu acho que fazia sentido ele ter esse personagem, porque, afinal de contas, ele é um romancista, mano. Ele sabe como seduzir as mulheres. Mas, como isso foi um dos grandes motivos pra ascensão astronômica dele, isso também vai ser um dos motivos da sua inevitável queda, como a gente vai ver daqui um pouco. Agora, eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui. O Zee nunca foi uma figura tão amada dentro da comunidade. Muitos o odiavam. Muitos já queriam a sua cabeça num espeto há muito, muito tempo. E, sinceramente, na minha opinião, eu não odiava o cara. Eu achava ele crinjola e tal, mas não chegava ao ponto de odiar ele. Mas, com o passar do tempo, o Zee deu muitas e muitas razões pra ser uma figura tão odiada, não só dentro da comunidade, mas na internet inteira. E eu tenho uma dica de ouro pra você aqui. Se você quer sobreviver na internet, você não pode ter muitos inimigos. E, bom, o Zee tinha vários deles. Mas, um dos casos mais famosos e mais polêmicos envolvendo o nome do Zee, foi no dia em que um streamer bem famoso chamado Ragful tirou a própria vida. E nosso garoto prodígio, nosso golden boy, o Zee resolveu fazer um vídeo sobre. Mas, não apenas isso. Não foi um vídeo normal, sabe? Com respeito e tal. Ele resolveu lotar o vídeo com quase um anúncio por minuto. E isso foi um escândalo que tomou proporções astronômicas, porque não é só um vídeo normal onde o cara foi mercenário, tá ligado? É um vídeo onde uma pessoa tirou a própria vida e ele fez esse vídeo, lotando vídeo de anúncios e ainda por cima passando algumas informações um tanto quanto equivocadas sobre o caso. E, primeiramente, eu sei que a comunidade de comentários é bem famosa por ser suja e por ter um conteúdo bem podre na sua essência. Tipo, você tá afim de visitar um esgoto a céu aberto? Venha pra comunidade de opinião, mano. Aqui você encontra desgraça e tragédia. Tem mais desgraça e tragédia aqui do que o Cidade Alerta, mano, pra você ter noção. Mas, não me entenda mal, eu não sou um cara que odeia esse tipo de conteúdo. Eu mesmo já fiz esse tipo de vídeo no passado, porque, querendo ou não, desgraça e tragédia dá atenção. E, caras, hum... Atenção é uma droga difícil de não se viciar. Mas, como eu mencionei antes, chegar ao ponto onde você monetiza a morte de uma pessoa colocando um anúncio por minuto realmente vai a outro nível de podridão, realmente vai a outro nível de toxicidade. A partir daí, muita gente ainda teve muito mais argumentos pra odiar o Z como se não houvesse amanhã. Mas, pra ser honesto com vocês, até esse ponto, eu, pessoalmente, achava que o Z não era um cara tão ruim, tá ligado? Talvez um cara que cometia alguns erros. Ele até, na época, se desculpou por esse caso específico que eu mencionei agora. Normalmente, no meu canal, o que eu faço é pegar o erro de outras pessoas e apontar ele. Só que, dessa vez, quem cometeu o erro não foi outra pessoa. Dessa vez, quem cometeu o erro fui eu. Mas o problema com o Z, em específico, era muito maior, mano. Erros costumaram a ser bem comuns na carreira do YouTube do Z. Era um erro atrás do outro. Parecia que ele nunca aprendia, tá ligado? E bom, caras, aqui vai uma lição de moral pra vocês. Quando você não aprende com seus erros, algum deles, um dia vai ser fatal pra você. Foi exatamente o que aconteceu com o Z. Como a gente vai ver agora. Luxúria, desejo, perversão, sexo. Esses são alguns itens que podem levar qualquer homem à ruína. Infelizmente, quando você conquista um pouco de fama em qualquer lugar que seja, desejos obscuros aparecem em você. E oportunidades também. Você precisa saber se controlar. Infelizmente, muitas pessoas dessa comunidade não têm controle pra reprimir esses desejos pra si mesmo. 27 de novembro de 2020. Ah, que dia, amigos. Que dia. Eu nunca vou esquecer. O caos e a destruição que eu presenciei naquele dia foi algo totalmente astronômico, mano. Basicamente, o que rolou foi que uma página no Twitter deu um exposed no Z. Basicamente, o que aconteceu é que ele tava tendo conversas extremamente inapropriadas com uma garota de, eu acho, 14 ou 15 anos. Eu não faço a mínima ideia. Mas eu não vou revelar detalhes sobre essas conversas aqui porque eu realmente tô querendo monetizar um vídeo. Nem que seja um vídeo nesse canal. Após esse exposed e após todas as conversas do Z serem vazadas por aí e ele ser exposto como um total degenerado foi uma total destruição, mano. O público, agora, já o odiava por completo. Seus amigos, sem escolha e encurralados pela imensa pressão popular tiveram que colocar ele na parede e fuzilá-lo. Foi um dos maiores cancelamentos da história que eu já presenciei. Que show, caras. Que show. Mas, depois da total aniquilação, ele, já rastejando na lama do escrotínio público, ainda tentou um último golpe. Aquele golpe onde você tá prestes a morrer e tenta fazer alguma coisa. O que ele tentou fazer foi responder o exposed, tentar dar algumas desculpas, mas, como muitos de vocês já sabem, não deu certo. Nem um pouco. A destruição já havia sido instaurada. Tudo que ele lutou, toda a sua carreira, havia ido pra lata do lixo. Agora, eu não sei. Chame de karma, destino, o que você quiser. Mas o Zee pagou o preço pelos diversos erros que ele vinha cometendo e nunca aprendendo com isso. O preço que ele pagou foi a carreira dele no YouTube e uma total destruição de imagem. Depois desse exposed, ele desapareceu. Não deu as caras em nenhum lugar. Porém, como eu falei, ele é um cara que não aprende com os erros. Então, ele voltou. Voltou pra errar de novo. Dinheiro. Todos nós gostamos de dinheiro. Você gosta de dinheiro. Eu? Eu amo dinheiro. Mas, tem um problema com o dinheiro, mano. Ele é o pior veneno para um homem. Para algumas pessoas, não basta apenas ter dinheiro. Você tem que esfregar na cara de todo mundo o quão rico você é. E eu acho que o Zee é definitivamente uma dessas pessoas que se encaixam nesse padrão. 21 de janeiro de 2021. O Zee fez o seguinte tweet. Dizem que há males que vêm para o bem. Com o YouTube, eu ganhava 5 mil a 10 mil reais por mês. Incrivelmente, depois que tudo acabou, eu estou ganhando de 25 mil reais a 35 mil reais por mês com meu novo trabalho. Talvez eu deva dizer obrigado. Se você está se perguntando para si mesmo como ele ganhava tudo isso, eu não sei. Aparentemente, ele fazia fanfic de My Little Pony ou algo assim. Mas, sabe qual é o real problema de você esfregar na cara dos outros que você tem dinheiro? Simples. Você se torna um baita de um cuzão, mano. E na situação do Zee ainda piorou o caso porque, como a gente já viu antes, o Zee não era uma das melhores pessoas da internet a esse ponto. Todo mundo odiava ele. Odiava a um nível astronômico. E bom, depois que ele fez esse tweet, ele tomou uma retaliação. Alguns canais fizeram vídeos sobre, mas eu acho que o maior dano, o maior estrago, foi feito por ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido cowboy do YouTube. Mateus 505. Onde ele basicamente fez um vídeo falando para as pessoas denunciarem o Zee lá no site onde ele fazia essas fanfic. Mas também é o direito nosso achar muito legal ir lá e denunciar ele. Então, quem quiser ir lá, eu vou deixar uma certa mensagem disponível nos comentários que vocês podem copiar e ir lá no perfil do Zee e denunciar da mesma maneira que está aparecendo aqui na tela agora. Espero eu que tenha tido a competência de colocar isso na edição. e você pode ir lá e denunciar. E também se você quiser criar um perfil naquele site para ir lá e deixar nascer views essa mesma mensagem, fique à vontade. E para o Nelson com vocês, eu não sei se isso impactou a carreira do Zee como escritor de alguma forma, mas uma coisa eu posso te garantir, mano, isso deve ter dado um baita susto nele. Porque eu aposto que quando ele foi se achar que ele tinha grana no Twitter, ele não esperava que um simples tweet ia desencadear uma reação em cadeia tão grande. Mas com toda essa treta de Mateus 505 versus Zee, eu só consigo tirar uma única lição nisso. Você nunca, nunca deve mexer com o cowboy. No fim, após todas essas polêmicas e cancelamentos, uma única pergunta permanece no ar. Aonde ele está agora? Eu fui atrás de respostas, mas eu só obtive silêncio. Perguntei aos maiores sábios da humanidade, mas só obtive o silêncio. Procurei respostas nas estrelas, mas só obtive o silêncio. Independente de onde ele esteja agora, se você me perguntar se eu acho possível que ele retorne algum dia, eu sinceramente duvido muito. Após um ano do provável maior exposed de um canal brasileiro, eu acho difícil de que, de alguma forma, ele seja capaz de dar as caras de novo. Talvez ele faça isso, mas eu duvido ainda mais que o público seria receptível a uma possível volta dele. Porque querendo ou não, tudo que aconteceu com o Zee, principalmente o exposed, foi algo histórico, foi algo que quebrou uma bolha, que chegou a todos os cantos da internet, foi algo que praticamente o Brasil inteiro ficou sabendo. E também foi algo que quebrou uma comunidade inteira e querendo ou não, até hoje deixa suas marcas. Eu sei que muitas pessoas vão pensar que a melhor maneira de lidar com tudo isso é esquecer o que aconteceu, seguir em frente, deixar o nome Zee cair no esquecimento, mas sinceramente eu acho que o que aconteceu com ele foi algo bem interessante e você pode tirar alguns exemplos do que fazer ou não fazer caso você cresça na internet. Mas enfim, caras, essa foi a história do homem que tinha tudo para ser uma das maiores estrelas do YouTube e num piscar de olhos, num estalar de dedos, foi do luxo ao lixo. Virou uma piada sem graça. Provavelmente virou um dos homens mais odiados do YouTube. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve no canal aí, muito obrigado por me assistir, vejo você por aí, compadre. E aí